Representando o Superstar B-Boys Dinamite Diego Pra cá Versus Up Crew Ai que bom Chega pra cá, Ai que bom Ó, do meu lado esquerdo, Up Crew Do meu lado direito, Superstars É uma entrada pra cada um, tá bom Vamos lá então, quem toca DJ Brown, solta o som Up Crew vs Superstars O cara vai que começa Superstar Versus Up Crew 25 anos Vai mais que não que começa DJ Brown Que começa O que é isso? Come on! Come on, let's over through! Come on! Oh! Vai! Come on! Let's do it work. Have you done the Java Benghasa? Superstar in the body. Talk to the raw. Oh, wowers! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL FRIENDS To the next time on the story start A CIDADE NO BRASIL DJ! Boa salva de um palmas! Luba Crew vs Superstars! O som de DJ Brown! Jornalos! 3, 2, 1, passa o Superstar! Valeu, Luba Crew!